Boa tarde, gente. Vamos continuando aqui, então, nosso quadro de podcast direto do estúdio da Hoffman, do nosso Glass Studio aqui na EBS 2021, direto do Centro de Convenções Rebouças. Agora a gente vai fazer um papo, então, de altíssimo nível aí com três grandes esferas do mercado, continuando nessa sequência de conversas que a gente vem fazendo, tratando um pouco aí sobre a retomada do mercado de eventos, esse momento que a gente vem vivendo, o último ano, essa fase de pandemia que a gente viveu nesses últimos tempos, vem vivendo ainda, de certa forma. Vamos contar hoje, então, nesse papo agora com o Tanabe, presidente executivo da AbraCorp, um grande amigo aí de já longa data, praticamente, né, Tanabe? Alguns anos já, né? Essa pandemia parece que deu uma avançada no tempo, a gente perde um pouco a noção, né? É verdade, é verdade. Bem-vindo, Tanabe. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Hoffman, por esse momento. Vamos bater um papo aí de confiança e esperança novamente. É isso aí, vamos nessa. Próxima fera que está com a gente aqui, o Renato Cunha, gerente de vendas da Windsor. Vai pagar o nosso jantar hoje, né, Alê? Já está fechado. Eu fiquei animado agora. Fiquei animado. Bem-vindo também, Renatão. Obrigado. Vai ser bom ter você nesse papo com a gente aí também. Agradeço aí. Bater um papo aí. Legal, bacana. E a próxima, o Alexandre Santos, mais manager da Tristar. Grande Alê também. Bem-vindo aí ao nosso papo, Alê. Perfeito, obrigado. Vamos nessa. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, com essas feras todas aí. Show. Primeira vez a gente se vendo pessoalmente, né? Exatamente. A pandemia também tem dessas, né? É verdade. A gente conversou algumas vezes aí, sempre remoto. Perfeito. Agora é evento de retomada também. A gente tem a chance de começar a conhecer pessoalmente também algumas pessoas que a gente teve contato, né? Com certeza. Isso é muito importante, né? Show. Para todos nós. É isso aí, né? Bom te ver também. Gente, seguinte então. A ideia nossa hoje aqui é a gente bater um papo, a gente entender um pouco todo esse momento que a gente vem vendo no mercado, né? Eu fico muito feliz, muito animado de ver um evento como a EBS voltando para o seu formato original, né? Para o seu formato presencial. No ano passado a gente fez aqui mesmo um modelo de estúdio, que é muito bacana. Mas a gente sabe a falta que faz, né? Essa interação pessoa a pessoa, a falta que o presencial faz, não só no ponto de vista aí financeiro do mercado, das empresas do nosso mercado, desde organizadoras, fornecedores, né? Hotéis, audiovisual, montadoras, etc. Mas também no dia a dia das pessoas, né? A gente percebe aí que com a retomada dos negócios no geral, os shopping centers cada vez mais lotados também, parques, cinemas, enfim. E tenho certeza que essa demanda reprimida vai atingir nosso mercado de eventos aí também. Tanabe, começando por você, como é que você vê o setor aí, falando um pouco das TLCs, das Abracorpos, como é que você vê que o pessoal passou esse período de pandemia, conseguiu se reinventar bem, tiveram muitas dificuldades, parte de estratégia para os eventos, falando um pouco das viagens também, enfim. Como é que você vê essa passagem aí? Como é que superaram esse momento do mercado? Olha, Guilherme, eu costumo sempre olhar o copo meio cheio, né? Eu acho que quando a gente entrou na crise aí, no começo de 2020, ninguém sabia o que ia acontecer naquele momento ou depois o que ia acontecer. Era uma grande dúvida. Eu acho que a gente, o papel que a Abracorp teve foi fundamentalmente de tentar ajudar, contribuir para preparar nos tempos ruins que viriam. Porque isso a gente sabia que viria, nos tempos ruins. E vieram mesmo os tempos ruins, um período duro, um período muito complicado. Mas eu acho que a pandemia, se ela, claro que ela não trouxe, ela quase trouxe quase tudo de ruim. Mas se ela trouxe alguma coisa benéfica, eu acho que trouxe a percepção de que a gente precisava se reinventar, que a gente precisava tentar se inovar ou morrer, né? Ou reagir ou morrer. Eu acho que a grande maioria, ou pelo menos todos os nossos associados da Abracorp, eles optaram, buscaram a inovação, buscaram assimilar aquele golpe e depois tentar reagir. E é o que está acontecendo, é o que aconteceu. Eu fico muito animado com esse evento que está acontecendo aqui. E não só com esse evento, mas hoje de manhã, por exemplo, eu participei de uma live também com uma empresa. E a gente perceber que, inclusive, o modelo de viagem das empresas mudou. Mas não mudou daquele jeito que todo mundo estava falando, ah, vai cair 50% viagens corporativas. Que nada. O que mudou é a forma de se fazer a viagem e a forma de se fazer os eventos, principalmente. Sem dúvida. Onde já se viu, por exemplo, como é que você podia esperar que uma empresa multinacional fizesse uma convenção em janeiro. Pois está acontecendo. Em janeiro de 2022, uma grande empresa multinacional vai fazer a sua convenção de vendas na França em 2022, em janeiro. Ou seja, é a grande quebra de paradigmas, né? Quebra total de paradigmas, total, né? Onde já se viu também, de repente, você, o próprio executivo, quando viajar, ele viajava sempre sozinho. Está aqui o nosso amigo da Windows, que não vai deixar mentir. Hoje não. Hoje o cara viaja acompanhado com família para participar de um evento, para participar de uma operação de trabalho, coisa parecida. Então, essa, eu acho que são as mudanças que aconteceram, que aconteceram para o bem, né? Para a gente. E o setor assimilou e está adaptando-se para isso daí. Prova disso é esse evento que vocês estão organizando aqui. Eu acho que isso, quando todo mundo falava, ah, não, o online vai acabar com os eventos. De jeito nenhum, o online veio para contribuir com mais qualidade aos eventos. Eu acho que esse é o ponto, né? E até mesmo no começo da pandemia, muita gente colocou um ponto de vista muito antagônico, né? Ah, você é a favor do online, é a favor do presencial. Isso. Cara, é óbvio que a gente gosta de estar aqui, batendo papo, brincando um com o outro e fazendo negócios presencialmente. É muito melhor, sem dúvida alguma. Mas eu acho que o ponto de vista legal disso tudo também, de eventos, é a parte da complementação, né? Complementação. Como é que o virtual veio para complementar o presencial, né? É, uma coisa não substitui a outra, né? Sem dúvida. E o brasileiro tem muito essa coisa do calor humano, né? E o evento presencial, para um comercial, é tudo, né? É aquela coisa da neta, de buscar o objetivo. Total. E o online, né? As empresas conseguiram implantar a parte administrativa, conseguiu fazer que todo mundo se conectasse, né? Mas sim, eles vão, o presencial vai continuar, está voltando. A gente tem sentido aí do mercado, dessas buscas, das convenções aí de janeiro e fevereiro, aí bastante cotação. E o 2022 vai ser um desafio, né? Porque... Desafio de achar lugar. Muitos eventos de 2020 migrou para 2021 e agora migrou para 2022 e vai ter uma dificuldade, né? É verdade. E o pessoal ficou confinado, eles querem realmente fazer... Muitas empresas que não faziam, vão fazer evento presencial. A gente tem sentido isso no mercado. Empresas que nunca fizeram, estão fazendo. Até de certo ponto, né, Renato? Acho que, opinião minha, assim, acho que de certo modo, as empresas vão sim para uma linha um pouco mais de home office. Isso até faz com que elas tenham mais demanda por evento presencial, né? Sim, né? Então, ter mais momentos de encontros durante o ano, mesmo que a gente trabalhe 100% do ano durante o ano todo de home office, né? Vai ter bastante eventos pequenos aí acontecendo, os eventos dos laboratórios menores aí, está acontecendo melhor, os corporativos, os mini-meetings aí, todo mundo aí, a gente vendo esse aquecimento aí. Sem dúvida. Antigamente, o foco era a grande convenção e agora vão ter os menores, vão ter vários. Até porque, do ponto de vista de conteúdo, e esse é justamente um dos objetivos nossos, quando a gente traz um estúdio como esse de podcast, ainda há pouco falava para o Tanabe ali fora, que é a perenidade do conteúdo, né? É a famosa história da cauda longa no conteúdo. De certa forma, para o corporativo, ele tem que preparar a equipe dele o tempo todo. Então, aquela história de, pô, faz uma convenção no ano e depois o ano inteiro só fica trabalhando, fica no escritório. E isso, de certa forma, já não é mais uma verdade. E também nos congressos, principalmente, a parte de eventos técnicos, científicos, você tem que estar perto do seu telespectador hoje em dia, do seu participante, do seu cliente do evento, o tempo todo. Então, você tem modelos de estúdios com podcasts, webinários, eventos remotos, eventos virtuais, convenções, feiras, congressos. Então, isso faz com que uma associação, uma sociedade esteja próximo do seu público durante o ano todo. Agora, eu queria aproveitar um gancho do que o Tanabe disse, que é muito curioso, né? Assim, que me parece totalmente voltado para um ponto de vista já de que a gente olhou mais para dentro da nossa vida, da nossa família, das nossas experiências, a forma de viajar, né? Você colocou que a pessoa não viaja mais tão sozinha, começa a se preocupar com a família, trazer para perto, às vezes viajar junto com a família. E eu queria puxar o Alexandre para a nossa conversa, pensando isso, nesse aspecto de experiência, mas do ponto de vista de eventos, assim, Alexandre. O que você tem visto que as empresas estão se preocupando? De que forma está todo mundo um pouco mais preocupado com a experiência, com a vivência durante o evento? Até mesmo para atrair pessoas nesse momento de retomada, né? De certa forma, existe ainda um bloqueio de algumas pessoas que não querem aglomerações um pouco maiores. Mas como é que você vê que as empresas vão buscar essa diferenciação na experiência? Tanabe trouxe esse ponto de vista da viagem, como é que você vê isso do ponto de vista de eventos? Como é que as empresas estão buscando isso? Não tenho a menor dúvida disso, isso é normal, já está acontecendo. A gente tem identificado nossos clientes mesmo, procurando experiências diferentes, situações diferentes, com resorts diferentes, hotéis diferentes, em locais até inusitados, né? Que nós nunca nos preocupamos, ou até mesmo que não eram destino, vamos dizer assim, de eventos, né? Às vezes um destino de lazer, mas com eventos totalmente diferentes. O fato de você ter os eventos online, ele traz a teoria e traz a didática para as pessoas, né? Para que elas tenham a oportunidade de ter um momento muito maior para ela poder até mesmo dissertar e ter calma para analisar e avaliar todo aquele conteúdo que foi passado num evento, né? E a partir disso, esses eventos, a partir de agora, eu acredito que eles passam a ser experiências realmente. É um outro momento, onde a pessoa vai ter muito menos didática, vai ter muito menos conteúdo no evento, né? E mais experiências com o próprio grupo, dinâmicas diferentes, né? Eventos como a gente já teve até um evento para fazer na Amazônia. Olha que legal! Coisas diferentes, né? Você levar o evento para dentro da selva, fazer uma caminhada na mata, fazer uma pescaria, enfim, coisas muito diferentes, né? Eventos com bicicletas. Isso é uma coisa legal. Exatamente. De fato, a gente já tinha uma necessidade disso, né? Essa necessidade não surgiu, obviamente, somente na pandemia, mas acho que se intensificou, né? Exatamente. Essa necessidade de mais experiências, de ter coisas que agregassem mais para a gente como seres humanos mesmo. Com certeza. O simples fato, Guilherme, qual foi o principal impacto da pandemia? Aglomeração. Ou seja, não pode ter aglomeração. Então, eu acho que o que o Alexandre está falando, complementa aquilo que a gente já vem falando também. Os eventos menores, aquilo que era feito em grande quantidade, hoje ele é feito em uma menor quantidade. Por quê? Porque em uma grande quantidade tem custo. O índice, por exemplo, não pode oferecer o mesmo espaço que ele ofereceria para 500 pessoas, para fazer para 250 pessoas. Mas o custo disso é outro. Então, esses eventos menores agora, ao mesmo tempo que diminui individualmente o custo daquele evento, mas ele consegue fazer 3, 4 eventos. E faz o principal, que é a experiência. Quanto menos pessoas você tem, mais pessoal, mais personalizado você consegue fazer. Mais atenção, né? Exatamente. É verdade. E é isso. E essa está sendo a grande virada, que acho que talvez as pessoas não... Todo mundo falava, é verdade, concordo contigo, já de experiência. Mas até então, todo mundo falava experiência. Era muito louca para fora, talvez, né? Na prática mesmo não acontecia. Hoje não. Hoje você é obrigado, por causa do processo do problema de aglomeração, você é obrigado a fazer essa experiência, entendeu? E de certa forma, além de você ser obrigado pelo processo de aglomeração, acho que as pessoas também acabam tendo um nível de exigência um pouco maior, né? Porque você fala assim, pô, não ligo... Por exemplo, vou pensar aqui como um executivo que você falou, né? Não ligo de viajar. Mas, poxa, vou ter que ter... posso ter oportunidade, quero ter a chance de poder ter minha esposa, meu filho, enfim... De certa forma, então, as pessoas, mesmo em eventos, vão buscar isso, né? Vou voltar a aglomerar, vou voltar a vir para um evento como esse. De política de viagem. Sem dúvida, sem dúvida. Política de viagem, antigamente, era rigorosíssima. Olha, você não pode ter uma despesa com a sua esposa, o seu acompanhante, quem quer que seja. Hoje, talvez, as empresas já... Comecem a pensar um pouco diferente. A acertabilidade como um todo, né? De governança. Total. Olha, você pode levar um acompanhante que você vai ter um desconto de tanto. Porque o Alexandre concorda comigo? Nas políticas das empresas, um desconto corporativo, por exemplo, a companhia aérea ou o hotel, eles não repassavam para o acompanhante. Sim, exato. Você entendeu? Ah, eu posso dar no máximo desconto. Hoje, não. Hoje, talvez, a figura muda para ter um volume maior. Então, a empresa aérea vai ter mais passageiro, o hotel vai ter mais passageiro, a TMC vai estar atendendo... Mais clientes, entendeu? Até para atrair mais esses caras, né? Exato. É super importante, né? E isso toca num ponto, assim, super importante, né? Do ponto de vista de mercado, né? Essa parte de sustentabilidade. Ainda há pouco, teve uma palestra muito legal aí sobre ESG, que o Alexis da Ampo fez para a gente. E foi bem bacana, assim, bem curioso. Porque, de certa forma, ele trouxe um caso do Starbucks, por exemplo. Onde não aceitam-se parceiros, então, que não tenham políticas de ESG. E eu fiz a seguinte frase para ele e faço questão de trazer para a nossa... Como uma provocação, uma reflexão para a gente aqui, que eu acho muito bacana, né? Eu acho que é extremamente importante quando empresas grandes, como o Starbucks, por exemplo, começam a aderir políticas dessa forma. Porque, de certa forma, o mercado depois começa a aceitar, aderir melhor isso, né? Porque muito se fala, assim como se falava da experiência, mas, de fato, sem aplicá-la 100% ou de verdade mesmo, a mesma coisa é com sustentabilidade, com meio ambiente, sustentabilidade econômica da cidade, do ecossistema, enfim, dos seus stakeholders como um todo, né? Como é que você vê isso, Tanabe? Hoje em dia, não, mas, melhor dizendo, nessa retomada, nesse novo momento. Como é que você vê esse aspecto de sustentabilidade do mercado como um todo, dos fornecedores, dos seus clientes, das agências, das empresas? Como é que você vê essa postura? Você acredita que vai haver uma mudança de postura nisso? Você sente que o mercado está indo nesse caminho também? Eu acho que, na verdade, é o tipo da alternativa que não tem A ou B. Ou você vai nesse caminho da sustentabilidade, né? Ou você não vai existir. Esse é o fato. Porque não adianta a gente pensar que, com todos esses protocolos, toda essa preocupação que a gente precisa ter hoje para entregar para o cliente, não se pode esperar que isso saia a custo zero. De jeito nenhum. Concordo totalmente. Isso tem custo. Eu acho que toda essa infraestrutura que vocês estão propiciando aqui, isso tem um custo enorme, né? Tecnologia. Totalmente. Muita gente fala, né? Ah, não, a escalabilidade vai permitir com que eu reduza o preço. Reduzir o preço é uma coisa, agora a custo zero, não. Exatamente. Isso não existe. Você, desculpa, Tanabe, você tocou num ponto bastante importante, que, inclusive, é um problema, teoricamente, nesse momento, que todos nós estamos enfrentando. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos encontrar uma equação, um equilíbrio, né? No mercado hoje, o lazer hoje está muito forte, né? O corporativo vem vindo também com muita força. E os eventos, a gente tem uma demanda reprimida muito grande, né? Que, num dado momento, ela vai se abrir. E nós vamos começar, já estamos encontrando muitas dificuldades com o custo. Então, as empresas, às vezes, imaginavam um custo X, hoje o custo é X mais Y, né? E as coisas ainda não se encontraram, não se enquadraram, né? Então, eu acho que nós ainda vamos precisar de um tempinho mais. Tudo é muito... é um amadurecimento, né? Sem dúvida. Eu não gosto de usar o nome retomada, mas, na realidade, as coisas têm que ter um equilíbrio, né? Que ainda não se encontrou no mercado, né? Aquela é a lei da oferta e da procura, né? Em que todos têm que ter essa consciência. A partir desse momento, de todos terem que ter essa consciência, você consegue distinguir o que é investimento do que é despesa, né? Então, hoje está todo mundo muito com foco na despesa, até porque nós ficamos dois anos aí praticamente parados. Então, os investimentos não foram grandes em nenhum negócio, né? Ainda mais com essas altas de inflação enormes, né? Exatamente. Então, a gente sempre pensou na despesa, né? Então, está faltando esse equilíbrio. Então, talvez a demanda reprimida ajuste isso, né, Alí? Como é que você vê? Porque, de repente, a demanda reprimida do mercado corporativo, por exemplo, voltando a demandar eventos num volume acima da média, é que vai, talvez, contribuir com esse ajuste, né? Passando pela empresa organizadora, pela agência, pelos fornecedores, consequentemente, né? Não, perfeito. É exatamente isso mesmo. Só que isso tudo são etapas, né? Que a gente vai ter que ir passando, ir analisando e entendendo exatamente qual é o melhor momento. Uma coisa que o Tanabe falou que vai de encontro a isso é a diminuição. Antigamente, você fazia uma convenção, por exemplo, para 500 pessoas. Hoje, você separa, faz alguns eventos regionais, pega um grupo menor e faz a convenção com um grupo menor. Mas eu queria acrescentar um ponto, viu, Alexandre e Guilherme, nessa colocação tua. Eu acho que o ponto forte é o seguinte, como esse exemplo que você falou, né? Essa empresa, ela não contrata parceiros se esse parceiro não explicar ou não explicitar a sua política de ESG, né? Perfeito. Agora, nós, aí no papel, eu, dos associados da AbraCorp também, inclusive, até, talvez, da própria rede hoteleira também, a gente também tem que exigir do lado de lá, do lado do comprador do serviço, se ele também cumpre uma política de ESG. Inclua audiovisual, por favor. Tecnologia. Exato, porque é muito fácil você cobrar do fornecedor que ele cumpra o ESG, mas, horas, você vai cumprir o ESG na hora de contratar o serviço também. Agora, o ESG, Tanabe, e eu concordo totalmente, né? Muito bem colocado, né? É verdade. E, assim, complementando, talvez, o teu raciocínio, né? Acreditando no ESG como uma causa, praticamente, vamos dizer, uma coisa maior, né? Um impacto global, vamos dizer assim. Acho que o que abraça esse ponto que você coloca é justamente a parte de sustentabilidade dos stakeholders daquele mercado, né? Ou seja, não adianta eu querer praticar na minha empresa, esmagar a agência até a última ponta e assim sucessivamente. E as pessoas, um pouco, eu acho que tem um pouco de modismo, né? Eu tenho, eu coloquei no LinkedIn recentemente um comentário sobre isso, sobre o ESG, né? Quando a gente fala de ESG, o pessoal se baseia muito, talvez, na sustentabilidade do ponto de vista do verde. Sim, sim, sim. Ou seja, ah, eu planto tantas árvores. Eu reciclo na minha empresa. Ótimo que você planta tantas árvores, ótimo que você faz o processo de reciclagem, mas o ESG tem G de governança. E a governança, ela bate forte em transparência na relação que você tem, interna ou externa. Ela bate forte na equidade da relação que você tem com o seu fornecedor ou com todos os stakeholders, né? Ela bate forte também sobre o ponto principal que é a responsabilidade corporativa. Ou seja, ele tem que ter uma responsabilidade nos contratos que ele realiza. É viável aquele contrato que ele está exigindo do fornecedor, entendeu? Eu acho que esse é um ponto que eu acho que, no caso da AbraCorp, a gente percebe nas reuniões, né, Alexandre? A gente percebe uma preocupação muito grande. Eu preciso gerar sustentabilidade para a minha empresa. Então, dependendo dos contratos, esses contratos não vingarão ou não serão cumpridos, não serão assinados. É uma verdade. Porque não consegue atender o mínimo de sustentabilidade que a empresa precisa ter, sustentabilidade econômica, né? É verdade. Principalmente, né? E, de certa forma, a gente já vê esse movimento no mercado, né? Porque eu acho que a pandemia acabou fazendo com que algumas operações fossem quase que a zero, obviamente. Sim. E algumas delas foram a zero. E a retomada daquelas atividades, né? Fugindo do termo pro mercado de eventos, que o Alexandre não gosta. Mas a retomada daquela atividade é um processo curioso. A gente já tem visto isso em algumas coisas do nosso negócio na Hoffman. Assim, algumas atividades sendo retomadas já estão tendo oportunidades de que a gente retome alguns contratos antigos ou de que a gente retorne alguns fornecimentos de mão de obra antigos em uma condição totalmente nova. Totalmente nova. Isso, eu acho que, obviamente, faz parte do contratante sensibilizado, mas também faz parte dessa questão da sustentabilidade. De que adianta fazer um contrato que ele vai ser bom pra mim uma vez só? De que eu não vou ter uma perenidade nessa parceria? Na época da pandemia, nós tivemos associados nossos, não sei se o Alexandre tem algum caso desse, mas nós temos associados nossos que foram procurados pelo cliente e o cliente dizendo olha, o nosso contrato é de transaction fee, como nós estamos com transação zero, nós vamos remunerar num valor X pra sua empresa. Por quê? Porque a empresa tem processo de reembolso pra fazer, viajante espalhado no mundo todo, eles tinham que trazer esses... Isso tudo é custo. Sem dúvida. Então, essas empresas, isso sim é ESG. É verdade. É governança, vamos dizer assim. É governança. É chegar no fornecedor e falar, eu sei que você vai ter uma despesa agora e você não vai ter resultado nenhum comigo, porque eu não tô... Minhas transações foram pra zero. Mas eu te ajudo agora e daqui a pouco nós vamos continuar ajudando. Exatamente. Isso é importantíssimo, cara. Isso é... Eu confesso que eu me sinto até ansioso pra que o mercado esteja de fato nesse sentido, né? Porque a gente vê alguns movimentos, mas de forma isolada ainda, de certo ponto, né? Uma coisa que... Uma das grandes coisas que eu espero que a pandemia deixe de legado, né? Porque é o que você falou no começo, Tanabe. Não foi... A pandemia, obviamente, foi horrível, né, cara? Não tem nada diferente disso pra gente dizer. Mas a palavra que eu gosto de colocar é oportuna. Ela foi muito oportuna. Pra gente rever processos, rever estruturas, rever fornecedores, rever clientes, inclusive. Exatamente. Rever parcerias, relações comerciais como um todo, né? O famoso ganha-ganha, né? Exato. A empresa ganha, que ela consegue manter aquele fornecedor dela vivo. Perfeitamente. E o fornecedor agradece e continua se preparando pra essa retomada. Aquele bom negócio é um negócio que é bom pros dois lados, né? Isso aí. É verdade. O turismo, de um modo geral, né, sempre foi uma área que não havia uma organização, obviamente, mas falta um pouco, no meu ponto de vista, de união. Eu acho que esse momento é um momento extremamente oportuno e um momento que nós, definitivamente, na área do turismo, toda a cadeia que envolve o turismo, que não é só as TMCs, mas as agências de... as empresas de eventos, as empresas de audiovisual, enfim, as empresas de transportes, toda essa cadeia de... Restaurantes, né? Restaurantes, né? Exatamente. Desculpe. A hotelaria, que é tão importante, né? Eu acho que esse é um momento de interpretação e que nós não podemos deixar passar essa oportunidade, que é de união. A gente precisa ser um pouco mais compacto, nós termos uma união, porque o que ocorre? A união, né, onde você tem uma cadeia de negócios, ela passa a ser um facilitador para o seu cliente. Então, você tem, como o Tanabe comentou sobre o ESG, a questão da governança, que particularmente, eu acho que é uma coisa que realmente é importante, veio para ficar e tem que ser. Exatamente. E a governança é mais importante do que qualquer outra coisa, né, nesse momento. Então, com isso, você consegue... eu consigo trazer negócios com uma grande parceria, sabendo que você adota a mesma política, né, e que nós trabalhando com os mesmos valores, né, então eu posso indicar o A, o B, o C, com certeza, tranquilamente, para que os negócios realmente se tornem bons. E a gente consiga encontrar o equilíbrio dos custos para levar o cliente e que o nosso cliente entenda e interprete, né, da maneira mais clara possível, de que esses são os custos. Ninguém está cobrando nada além dos custos. E a gente tem que se reinventar, né, entender essa questão da experiência, principalmente, e trazer novos negócios. Como balancear essa experiência com essas relações sustentáveis. Saímos daquela coisa fechada, né, e trazermos novos modelos de negócios. Pensamento mais fora da caixa um pouco, né. Agora, para a gente fechar nosso papo, como é que vocês têm visto, e começo aí pelo Tanabe mais uma vez, como é que vocês têm visto essa questão das retomadas de viagens corporativas também, propriamente ditas, né? A gente falou um pouco de algumas mudanças possíveis de políticas, a gente sabe que o turismo de lazer é que veio dando uma força aí na hotelaria, saiu na frente durante a pandemia, enfim. O pessoal fugindo um pouco das suas casas, mudando um pouco de postura, de ambiente, melhor dizendo. Agora, como é que você vê isso, Tanabe, da questão da retomada das viagens, né? A gente falou bastante da retomada dos eventos. Como é que as empresas estão se posicionando nisso? Eu acho que, resumidamente falando, é o seguinte, lá por abril, mais ou menos, desse ano, começou a retomada, a recuperação do mercado corporativo. Só que como é que ela começou? Começou com pequenas e médias empresas, que eram os provedores de serviços das grandes multinacionais, das grandes empresas. As multinacionais ficaram todas paradas em casa, não viajaram. Agora, eu digo de boca cheia, uma das maiores empresas de caminhão, a Scania, ela começou a voar agora em outubro. Todo o time da Scania está na rua, está voando. Que legal. E aí, não é só a Scania que viaja. Junto com a Scania, tem uma gigantesca rede de prestadores e serviços. Opa, pera aí, eu também preciso viajar. E começaram a viajar. Então, a gente está num ritmo agora, a AbraCorp, nós estamos torcendo que a gente feche agora novembro com algo como 70% do que era 2019. Que maravilha, cara. Já é um número muito bom para a gente, entendeu? É um número incrível, cara. Eu acho que essa recuperação, ela começou desse jeito. E agora, as multinacionais começaram a ir para a rua. E agora sim, as multinacionais é um peso enorme nessa composição de viagens corporativas. E eles devem fortalecer esse ambiente de viagens corporativas. Eu estou muito positivo, otimista, de que a gente fecha novembro com um volume muito bom de viagens corporativas. Isso é incrível. Pensando que a gente está num início de uma retomada, vamos dizer assim, né? O mercado começando a voltar, saindo do home office, os eventos voltando, as reuniões presenciais voltando. É um número muito bom, cara. E o ponto não é que não existe novo normal. Exatamente. O Alexandre vai se lembrar disso. Eu defendia isso. Gente, não existe novo normal. Vai voltar ao normal, claro. Talvez fosse normal momentâneo, né? Vai voltar ao normal. É isso que vai acontecer. Não sei se o Renato tem uma visão diferente, mas é isso. Eu acho que é o normal incrementado, cara. Porque a gente vai trazer ainda mais coisas, ainda mais soluções, experiências, enfim. E a gente do lado do hotel percebe isso mesmo, que a retomada do corporativo veio forte agora. As multinacionais retomando, laboratórios. E a gente sente aí, realmente, estava tudo retraído. O lazer era aí o ponto que estava segurando. Mas a gente já sente uma ocupação bem forte do corporativo. Isso é muito legal. É, não. A gente vê que vai voltar. Os eventos também, muito presente. Ainda mais pra gente aqui de São Paulo, né, cara? Viu o turismo de negócios, da forma como ele ficou o ano passado todo. Durante toda a pandemia, na verdade, né? Os feriados, né? Um quebra de paradigma foi o dia dos namorados, né? Todo mundo aí. Sim, sim. Que os hotéis aí lotaram aí. Tanto São Paulo, Rio, todo mundo aí. O que não acontecia, né? Já era uma demonstração, né? Talvez agora... E aí agora os feriados, tudo. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Os feriados agora e agora as férias, né? Final de ano e tudo mais. E o que ficou legal é que a gente começou a descentralizar, Guilherme. Não está centralizado em São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. Tudo, né? É o Brasil inteiro agora que você tem, justamente por causa dos eventos menores que as empresas estão fazendo. Isso é verdade. Então, uma cidade como Recife, uma cidade como Cuiabá, consegue absorver hoje um evento menor. Ela tem infraestrutura para isso. Sabe que a gente tem uma operação grande em hotéis também, na Hoffman, além de congressos, feiras, enfim, eventos corporativos como um todo. A gente tem uma parte muito grande de parceria com hotéis. Mais de 60 hotéis no Brasil todo. E as filiais que mais se aproximam do faturamento pré-pandemia não são Rio e São Paulo. É justamente nessa linha do que você falou, que aí são eventos, um mini-meet, pequenos eventos sendo feitos nos hotéis e com uma demanda muito legal. Inclusive, temos hotéis específicos. É claro que é. É uma amostragem pequena dentro do horizonte do mercado todo. Mas alguns hotéis, quando a gente pega, e até algumas filiais, quando a gente pega, chegam a bater o número de 19, por exemplo. Isso é muito curioso. E do ponto de vista de vocês lá, Alexandre, como é que você vê essa retomada de viagens, essa parte, como é que as empresas estão se posicionando junto a vocês ali? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, na Tristar, a gente até está muito feliz porque nós retomamos os negócios, as nossas empresas, na realidade, a gente não parou muito. Nós continuamos, mesmo com a pandemia, alguns clientes, os dois primeiros meses, vamos dizer assim, pós-pandemia, sim, a gente parou. Mas depois, gradativamente, foi retomando. Nós temos, como a Tristar, nós temos um nível de clientes corporativos de médio porte, vamos dizer, então, isso não parou. Então, a manutenção, como o Tanabe comentou, né, esse pessoal precisava fazer a manutenção das grandes empresas, construção civil, pontes, enfim. Então, isso acabou por nos mantendo, né, é claro que sofremos como todos, né, mas hoje a gente já retornou para a Tristar, toda a área corporativa já está trabalhando em período integral, né, contratamos, na realidade, tivemos a necessidade. Nessa pandemia, nós acabamos por trazer novos clientes, né, isso foi algo muito interessante, muito importante para nós. É, o próprio mercado se redesenhando, né? Exatamente. Vocês se mantiveram na ativa, as empresas precisavam de algumas demandas, obviamente. É, o mercado se redesenhando. E nós, até como o Tanabe comentou, né, a gente modificou diversas formas, né, de contrato. Legal. Mudamos muitos contratos com vários clientes, parceiros, enfim. Enfim, é, a gente está muito bem, devemos fechar esse mês muito bem, né? Que bacana. É, a gente é uma empresa aí de médio porte, mas tem o pé muito no chão, né, a Tristar sempre, é, é, isso é o nosso, é a nossa política, é o nosso pensamento, né, de ter sempre o pé no chão. E isso fez com que a gente conseguisse passar por essa fase aí. Show, muito legal. E eventos, essa demanda reprimida, esse nosso bate-papo até foi muito importante, o que o Renato comentou também. Agora é nós voltarmos para encontrarmos esse equilíbrio do lazer que acabou inflacionando um pouco mais os hotéis, as companhias aéreas. E que talvez continue maior, né? Se pensar por esse lado, tem chance do lazer ser maior do que pré-pandemia. Claro, lógico. Então, agora, eu acredito que as coisas sendo, sendo, retornando, né, à normalidade, realmente vai haver um equilíbrio, né, nos custos de passagens, de hospedagens, enfim. Sem dúvida. De um modo geral. Legal, Alexandre, muito bacana. Gente, muito obrigado. Queria agradecer vocês três aí por essa oportunidade, essa abertura que vocês deram para a gente de bater esse papo. Fiquei muito contente. Esses papos, assim, de uma forma mais descontraída aí que o podcast permite, são bem legais, né? A gente acaba ficando mais solto um pouquinho do que se a gente estivesse ali numa mesa redonda, numa plenária e também até mesmo do que numa entrevista, né? É, de fato, um bate-papo, né? Isso. Então, a gente fica mais solto aí, mais aberto e acaba construindo juntos aí o conteúdo e a dinâmica aqui do nosso podcast. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Espero que a gente faça inúmeros outros. Vamos agora pensar nos podcasts da AbraCorp, fazer essa estratégia aí dos eventos da AbraCorp, que a gente continua apoiando. Gostei muito da infra que vocês montaram aí. Eu achei muito legal. Vamos fazer, sim. Bacana. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto